No vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta se vale a pena comprar o iPhone 7 em 2023. Lembrando que esse é um smartphone lançado lá em 2016, então nós só vamos conseguir encontrar eles usados. Então é isso que nós vamos falar durante o vídeo de hoje. Primeiramente, sempre na hora de comprar o seu aparelho, seja ele usado ou até mesmo novo, sempre compre em lojas confiáveis. Por isso, eu vou deixar na descrição o melhor preço do iPhone 7, na melhor loja para você comprar. Dá uma olhadinha na descrição, na descrição também vou deixar vários links, inclusive o nosso link de grupo de WhatsApp, nosso clube de membros aqui do canal que por apenas R$10 você consegue acessar os benefícios que nós damos exclusivos, dá uma olhadinha. Mas vamos lá, para falar um pouquinho do iPhone 7, se ele vale a pena em 2023 ou não. O iPhone 7 é muito bom, principalmente quando nós comparamos o preço dele em comparação a outros smartphones. Hoje nós estamos falando que o iPhone 7 custa na faixa de R$1.000 apenas. Lembrando que ele já foi um iPhone na época, um iPhone Premium. O que faz ele aguentar os principais aplicativos, como vocês podem ver, eu tenho absolutamente todos os aplicativos baixados que eu utilizo no dia a dia e eles rodam. Eu já trouxe vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, inclusive jogando em futebol, fazendo teste de bateria. Então vale a pena sim, tá? Ele vai rodar. Se essa é a sua dúvida, ele vai rodar. Eu estou fazendo uma pausa rápida aqui nesse vídeo que vocês estão assistindo, para mostrar o nosso clube de membros aqui do canal. É feito pelo Apoia-se, uma plataforma super segura e por apenas R$10 por mês. Você pode ter acesso às lives e vídeos antecipadamente aqui no canal, lives exclusivas. Grupo exclusivo de ofertas diárias e cupons e ofertas exclusivas para quem está nesse grupo. Tem também o direito de definir os temas dos próximos vídeos no canal. Além disso, sorteio de produtos analisados. Então, às vezes, a gente está com algum produto aqui em estoque que nós já analisamos. A gente vai fazer sorteio lá nesse clube de membros, para quem participar desse clube de membros. E também cursos completos criados por mim, o analista. Onde nós vamos ter um curso completo de informática, de montagem de computadores. Vai ter bastante novidade legal chegando por aqui. Dá uma olhadinha na descrição, tem um link. Apenas R$10 por mês você tem acesso a todos esses benefícios. Uma coisa que eu gosto do iPhone 7 está aqui. Que é o sensor de digital. Ele tem um sensor muito bom, que permite você fazer pagamentos na Apple Store. Mas também utilizar para colocar suas senhas. Muito legal. E uma coisa que eu gosto bastante é a integração que ele tem com o meu MacBook Air. Como vocês sabem, eu utilizo o MacBook Air no meu dia a dia. E tem uma integração muito boa. A AirDrop é muito melhor do que o Bluetooth, na minha opinião. Então é bem fácil de eu gravar vídeo, de eu tirar foto, mandar para o meu notebook de maneira muito rápida. Notas são as mesmas que eu tenho no notebook. Então isso é muito legal. Um ponto negativo desse aparelho que eu posso dizer para vocês está aqui embaixo. São dois pontos negativos que eu posso dizer. O primeiro deles é que não tem entrada para fone de ouvido. Então vocês podem ver que ele não tem nenhuma entrada para fone de ouvido. Mas também é essa entrada Lightning. Que não permite que você utilize muitos acessórios, por assim dizer, sem ter um adaptador. Então esse é um ponto negativo. Se fosse o USB-C, seria bem melhor, bem mais fácil. E a maioria dos smartphones nessa faixa de preço hoje, em 2023, tem USB tipo C. Seria mais fácil de conseguir utilizar um hub e etc. Utilizando aqui um adaptador proprietário da Apple ou de uma marca que faz adaptadores, você vai conseguir utilizar. Mas aí não é tão universal. Porém tem um detalhe. Esse problema é o mesmo de todos os iPhones. Se você comprar um iPhone 14, você vai ter o mesmo problema que esse iPhone 7. A câmera frontal de 7 megapixels vai permitir que você tire boas fotos. A gente não pode comparar o iPhone 7 com um S20 FE, por exemplo. Que tem aí uma câmera muito melhor, tanto na parte frontal quanto na parte traseira. Mas nós podemos comparar ele sim com smartphones até mil reais, que é a faixa de preço dele. Então até mil reais não existe nenhum smartphone que baixe de frente com ele. Principalmente se você for utilizar ele para gerenciar o seu Instagram, gravar vídeos para Instagram. Ele é muito melhor do que muito Android nessa faixa de preço. Então a câmera traseira também é uma câmera muito boa. Permite você gravar vídeos em 4K a 30 quadros por segundo. Estou fazendo uma pausa rápida nesse vídeo que vocês estão assistindo para mostrar uma coisa para vocês. Se você já der uma olhadinha na descrição, nós caprichamos sempre nos links que nós deixamos na descrição. Então tem os links dos produtos que vocês estão assistindo referente ao vídeo. Tem link da nossa planilha de desconto, nosso Instagram. Tem vídeos que nós recomendamos, além de muitas outras coisas. Dá uma olhadinha na descrição. Tem o nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Tem o nosso clube de membros aqui do canal com vários benefícios. Dá uma olhadinha na descrição que com certeza você vai gostar. E não esquece aí sempre de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Aí surge a pergunta. Mas o analista, ele é rápido? Ele é um smartphone rápido? Dá para rodar minhas coisas? Dá para rodar os aplicativos? Como eu falei para vocês, dá sim. Ele está aqui agora com o iOS. Vamos até verificar qual que é o iOS que ele está no momento. É o iOS 15.7.1, que é uma das últimas atualizações que nós temos aí do iOS no mercado. Lembrando que agora ele acabou de ser atualizado há alguns meses atrás. Mas, é isso ainda de 2.2. Pro iOS 16. Mas, como que funciona os aplicativos? Fazendo uma pesquisa rápida na internet, eu verifiquei que o dos aplicativos que eu utilizo, o que tem menos tempo, por assim, de atualização, é um que funciona só do iOS, olha eu falando Android, do iOS 12 para frente, o restante tudo funciona, iOS 11, iOS 10, então olha só, a gente está no 15, então todos os aplicativos vão continuar ainda por pelo menos mais 3 ou 4 anos sendo atualizados para esse aparelho, tá? Então aí a longevidade de aparelhos da Apple, a gente sempre elogia muito aqui no canal, porque realmente um iPhone de 2016 não dá para comparar com um Samsung de 2016 hoje em dia, então realmente aí é positivo, roda jogos sim, logicamente você não vai rodar os últimos jogos do mercado, e pensando aí que vai rodar em altíssima qualidade, o eFootball, a gente tem alguns vídeos aqui no canal e já testamos aqui, não vamos testar nesse vídeo, mas você pode dar uma olhadinha na playlist, ele roda na qualidade alta em 30 quadros por segundo, a gente tem uma tela aqui que roda apenas a 60 Hz, então vai funcionar aí tranquilamente. Falando de um ponto negativo, para a gente finalizar o vídeo, o ponto negativo desse aparelho seria a sua bateria, tá? Mas isso tem ressalvas, eu venho de um Z Flip 3, já testamos aqui o 4, os aparelhos dobráveis da Samsung, e a bateria se assemelha muito a esses smartphones e diria que é até melhor. Lá no Z Flip eu fazia 4 horas no máximo de tela, e vamos dar uma olhadinha aqui como que está a bateria do meu iPhone 7. Eu estou utilizando ele como meu smartphone principal, tá? Nesses últimos dias a capacidade está 100%, e eu vou ensinar para vocês, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários como deixar a qualidade da bateria em 100% por mais tempo, tá? Existem algumas regrinhas e alguns macetes para a gente poder fazer isso. E a qualidade aí, a quantidade de tempo de tela ligado, vamos aqui colocar, nos últimos 10 dias, nas últimas 24 horas eu fiquei só com 3 horas e 38 minutos, mas eu estava, por exemplo, assistindo o jogo online, estava ali rodando o eFootball, 28% da bateria foi com o eFootball, então eu estava ali forçando o meu smartphone, então eu diria que forçando ele vai ficar aí 3 horas e 38 minutos de tela ligado, mas se eu pego aí minha média dos últimos 10 dias, eu fico aí 4 horas e 42 minutos de tela, e no Z Flip 3 eu fazia 4 horas ou 4 horas e meia, dependendo da minha utilização, tá? Média de uso. Então, essa é a bateria do iPhone 7. Se você for utilizar pesado, 3 horas de tela realmente a gente pode considerar aí pouco, né? Ou até mesmo 4 horas é pouco, então assim como o Z Flip, que é um smartphone atual, você vai precisar carregar 2, 3 vezes aí por dia se você utilizar bem. Se você não utilizar tanto, utilizar só para o WhatsApp, talvez ele dure aí até do início do dia, até o final do dia, mas precisando carregar assim que você chega em casa. Então tá aí um ponto negativo desse aparelho, mas que vai depender muito da sua utilização, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!